Bom, gravando tá, vou fazer um videozinho aqui rapidinho, um assunto que veio na minha cabeça agora, certo? Uma coisa que né, eu não consigo mais ficar sem, não consigo galera, viciei, tô viciado, se não tiver me faz falta O que? O que que é isso? Será que adivinha o que que é isso? Por causa dela, vocês tão me vendo, vocês tão me acompanhando, por causa dela, vocês me acompanham Por causa dela, eu nunca estou sozinho, nunca, nunca estou sozinho, tenho certeza disso, sempre tô com Deus, graças a Deus Obrigado meu Deus, obrigado por tudo, obrigado por mais um dia, mas além dele, quando eu tô em pessoa aqui sozinho, além dele de estar comigo Vocês também estão, graças a ela, é ela, a câmera, independente da câmera Que nem, hoje eu tô usando um SJ4000, né, mas eu também tenho uma GoPro, né Independente da câmera que eu tô usando, né Eu nunca tô sozinho, além de Deus, né, além de Deus, ele sempre tá comigo, como eu já falei Deus sempre está comigo, mas além dele, tenho vocês comigo sempre, graças a câmera Se essa câmera que eu tiver, que tiver comigo, não estiver gravando É, ou pelo menos tá aqui no capacete, qualquer coisinha, liga rapidinho, né Mas eu, normalmente É, sempre está ligada, sempre Ela sempre está ligada comigo, galera Sempre Nossa, coentinha Que nem, eu vim, com ela desligada Fiz um vídeo rapidinho na Raposo Eu tô indo pro rolê, encontrar com o meu brother Marcos E fiz um vídeo pequeno na Raposo, falando que eu tô indo pro rolê Falando do Marcos Mas, desliguei a câmera Aí, sei lá, me dá um vazio Vai lá tio, você tá todo Ah, você não vai pra lá, tá bom Então, como eu tô falando Me dá um vazio Parece que não tem ninguém comigo, né Então, o que que eu faço? Eu sempre ligo ela Ó Que eco da porra aqui embaixo, hein, mano Eu nunca consigo andar sem a câmera no capacete E a maioria das vezes 90% das vezes, ela está ligada Se não for mais, viu Essa curvinha aqui, quem não conhece Quer entrar acelerando Se laça, hein, mano Aqui é foda Curvinha aqui Que desce aqui pro Pacaemboa Então, vocês me entenderam? Então, é assim, mano Independente da câmera aí Que você também tem Eu tenho certeza que muitos aí São igual eu Tenho certeza Sempre tá com a câmera pelo menos no capacete Certo? Se não tiver Fala aí se não faz falta Parece que tá faltando uma coisa, né Parece que tá faltando uma coisa Que não pode faltar, tá ligado? É mais ou menos isso Ai, caramba É uma sensação de Vamos dizer, de vazio Em cima da moto Eu não sei porquê Comigo é assim Eu vou falar pra vocês Já faz parte, né Já faz parte, tipo Do acessório obrigatório Que eu tenho que andar de motoca Além do capacete Tem que ter a câmera no capacete A maioria das vezes eu filmo Como eu falei Mais de 90% Eu tô filmando Sempre quando eu tô andando na moto Nessa, na outra Qualquer uma Acho que virou duas mãos Não sabia Mas Não é todos os vídeos Que vão pro YouTube Vão me dizer que De 100% de vídeo Que eu faço, né Eu acho que 5% vai Por exemplo Eu acredito que mais ou menos isso Porque também não dá, né, mano Colocar tudo Não há quem aguente O pessoal não vai me aguentar Bom Tô metendo aqui Em sentido Higienópolis Vamos ali encontrar com o brother E já voltamos, tá? Como eu falei Eu vou desligar a câmera Mas Eu tenho certeza que eu vou ligar ela Não consigo Vamos, vai Vamos, vamos Higienópolis Aqui é a FAP À minha esquerda Faculdade bem tradicional De São Paulo Aqui é pra rico, né, galera? Isso aí é pra rico Tá ligado, né? Tradicional para os ricos, né? Vamos dizer assim É Praça Vila Boinha Olha lá Restaurante Palungar Aqui é uma praça tradicional Também com Tipo uma praça de alimentação, né? É Só que não é em shopping É na rua Mas é o seguinte Deixa eu ver aqui, né? Tem alguns aqui pra alugar Passa o ponto O negócio tá horrível, cara O negócio tá feio E é geral Geral, geral Geral, geralmente Infelizmente A situação não está legal Infelizmente Lá no bairro O meu bairro É Pô, vão Meu O que mais tem é comércio pra alugar Casa pra vender e alugar Há uns 3 anos Até você não via isso Nem a pau 2, 3 anos atrás Olha aqui O bairro do Zico também É foda Valeu, galera Até já Estamos chegando aqui no Brother Já voltamos na estrada Vamos até o Serra Azul Beleza? Valeu Abração E aí, quem é igual eu aí? É uma coisa que eu não sei explicar, mano Ela sempre tá comigo Se não tiver, puta, mano Parece que Tá faltando Um acessório obrigatório Entendeu? Fica vazio Fica, sei lá É foda Não sei explicar, mas É vício, né? Acho que eu viciei É isso aí Valeu, galera Até já Abração Valeu